Qual é o foco, foco, da igreja? No sentido popular, é evangelização. O vocábulo popular é ganhar almas. Eu nunca vi alma, né? Mas tudo bem. Ganhar, ganhar. Eu queria entender esse vocábulo. Ganhar almas. Aí diz o que tem assim, quem ganha alma, sábio é. A primeira coisa que eu perguntaria para quem escreveu, você já viu alma? Como que é alma? E como que ganha uma alma? Ganhar. Quem ganha alma? Primeira coisa que é alma. Segundo, esse vocábulo ganhar. Quando é que você ganha alguma coisa? Aí é uma questão... Aí vocês estão colocando ganhar por sorte, não é isso? Isso ganha por sorte. ganhar por sorte e por sorte e por sorte e por mérito por mérito certo aí se pega assim ó quem ganha almas quem ganha a alma sábio é é isso agora tudo bem que almas pega o sentido de vida agora vem o problema como que ganhar vida tá que pegue vida e coloca pessoa aí vem o problema ganhar pessoa ganhar eu ganhei uma pessoa eu quem ganhou eu não quem ganhou fui eu quem ganha a alma sábio é então quem ganha a alma sou eu para eu ser e não pode ser deus que deu já é sabe por excelência não pode não deus mas onde está entrando estou ganhando almas para mim ontem que ele quer ganhar uma para deus é isso que eu estou colocando ontem que quer ganhar uma pra deus é pra jesus irmão vamos ganhar uma pra jesus tá bom tá aqui tudo isso aí onde ganhar almas é para si você sabe o que é que quer ganhar uma pra si que quer ganhar a vida e a pessoa pra você é quando você é uma pessoa querendo tchau